Há 16 meses, jovens da cidade se mobilizaram para uma campanha em prol de uma vida. A vida da londrinense Natalia Westphalen, que descobriu que estava com leucemia. A partir daí, a luta começou. Foram campanhas alertas, uma corrida contra o tempo que tinha apenas um nome, Unidos pela Nath. O Checklist também acompanhou toda essa luta. Segundo os médicos, ela só consegue sobreviver. Ela depende desse transplante para sobreviver. A partir daí, nós começamos a campanha, uma corrida contra o tempo, porque cada minuto é precioso. Precisamos achar essa medula e vamos achar essa medula compatível. E é com muita alegria que o Checklist reestreia com essa matéria especial. Matérias como essas que nos movem e fazem dessas grandes experiências, lições de vida. Ainda mais quando o assunto é de vitória. Como a nossa entrevistada de hoje, Natalia Westphalen. O que passa na sua cabeça depois de toda essa luta agora? Aqui é uma vitória, né? A gente se sente... Eu me sinto muito feliz por ter conseguido passar por essa fase da minha vida. E eu quero levar as melhores coisas que eu puder por tudo isso que passou, né? Uma lição de vida, né? Como vocês acabaram de ver, a Natalia está super bem depois de mais de um ano, graças a uma campanha realizada pelos grandes amigos dela. Mais de 40 pessoas participaram. Eu estou aqui com algumas dessas amizades aqui que fizeram a campanha Unidos pela Nat ser um sucesso. O que significa para você ter participado da campanha e hoje ver o resultado, ela curada? Ah, eu acho que significa uma vitória para a gente. Mesmo porque a gente não ajudou só a Nat, a gente ajudou todo mundo. Mas ver ela bem é tipo uma realização, assim. Natalia, como que foi essa trajetória quando você descobriu que tinha um doador 100% compatível? Então, na verdade, eu estava me preparando já para fazer o transplante com um doador de 80%, que é o mínimo que é aceitável para se fazer o transplante. E eu já estava lá fazendo os exames para poder fazer o transplante. E aí, tipo, foi uma semana antes que eu recebi notícia que tinha achado um 100%. Então, eu já estava em Curitiba. Então, nossa, estava eu e uma amiga minha. A gente estava lá no hospital em Curitiba e estava fazendo os exames para a Natalia congelar a medula dela, porque ela recebeu o transplante de um doador de 80% dos Estados Unidos. E assim, ela estava lá na cama, deitada, de do lado, conversando. De repente, chegou a médica de prática lá para ver como é que estavam os exames. Chegou bem sério, assim, e falou, então, Natalia, tem uma boa notícia. Nós achamos um doador sempre sendo compatível. Na hora que ela falou assim, ela pegou e já saiu do quarto. Aí eu e a Natalia, até a repita. Aí a Natalia, a gente olhou com a cara da outra, assim, sabe? Quando a ideia não entra na cabeça ainda. A gente olhou, a hora que a gente tocou, a gente, ah! Que eu só gritar, não sei o quê. Daí, nessa palavra, a minha filha já ligou, daí eu já contava um para ela. Daí, todo mundo começou a se ligar, a gente ia falar. Mas, assim, foi uma surpresa que até hoje, assim, eu fico meio assim por dentro só de lembrar. Foi maravilhoso, assim, você fica bem mais satisfatório. Mas feliz, porque as chances de dar certo são maiores, de ter complicação eram menores. Então, fiquei bastante feliz. Ela mesma falou que agora, com 100% compatível, agora sim, ela tem certeza que ela vai viver. Natalia, você tem muitos amigos, né? Mais de 40 amigos seus que participaram dessa campanha, dessa luta em prol para o cadastro de doação de medula óssea, né? Como que você se sente vendo toda essa luta dos seus amigos também? Nossa, eu, na verdade, fui uma surpresa, né? Porque eu estava lá fazendo quimioterapia, quando eu soube que eu teria que fazer um transplante e eles começaram, ninguém me falou nada. Aí, um dia eu liguei para minha mãe e ela estava na casa de uma amiga minha que eles estavam reunidos lá para começar a campanha. Eu fiquei muito feliz, né? Porque, poxa, eu não esperava, assim, uma mobilização dessas, né? Eu descobri que eu tenho amigas maravilhosas, né? Tiveram vários momentos, assim, que dava aquela, batia aquela depressão, falava, meu Deus, mas será que tudo isso vai dar certo mesmo? Será que vai ter um fruto positivo disso tudo? Mas, tipo, o primeiro cadastro que você ia lá, fazia e conversava com uma pessoa que era super solista, falava, não, meu, eu quero ajudar, eu quero, tipo, te reconfortava e te dava uma energia a mais, sabe? E pensar na Nath, tipo, ia, era um combustível para tudo isso. E onde que foi encontrado o seu doador 100%? Então, ele é do Brasil, eu sei que é do Brasil, mas não sei quem é, não sei se é homem, se é mulher, não sei nada. Eles só vão permitir conhecer depois de um ano de transplante, aí eles vão avaliar a parte de assistência social, né? Vai avaliar para dizer se vai poder conhecer ou não. Se você puder conhecer, como é que vai ser? Como que você imagina? O que você vai falar para ele? Só tem a agradecer, né? Agradecer e desejar tudo de bom para ele, que muitas bênçãos aconteçam na vida dele. E como que vai ser sua vida daqui para frente? Ah, eu quero voltar para a vida normal, né? Fazer as coisas que eu gostava. É bom que, assim, você comece a dar valor para coisas que antes você nem ligava, entendeu? Você dá valor às pequenas coisas, então, eu quero voltar à vida normal mesmo. Quais são as lições que você passa para as pessoas que estão nos assistindo? Para nunca desistir, porque por maiores que sejam as dificuldades, a gente tem que lutar pela vida, porque ela é muito bonita, né? E vale a pena. É uma coisa para não se esquecer nunca mais mesmo. E passar para as pessoas que estão nessa dificuldade, na mesma dificuldade ou pior, que não desistam também, que no final tudo dá certo. É uma coisa para não se esquecer nunca mais. Aplausos